Fala galerinha do mundo, tudo bom com vocês? Vamos reagir ao contacto do pentagon Meus meninos, amores da minha vida, um dos meus grupos bias da vida Então, bora reagir a eles, eu estou muito ansiosa Mas antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Confira o meu canal de dance cover e deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo, ok? Bora reagir! Caraca, olha o tamanho da perna do homem! Ok, 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 ok Bye! Ai, meu outro bias Bem, meu bias de mente, né? Ah, meu filho! Bem, 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 bem E aí E aí E aí Pera, não estou tentando entender o conceito do negócio, é game? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só para avisar, gente, que vai sair vídeo da minha lista de bias, certo? E aí Gente, ele é muito alto, velho! Olha o tamanho da perna E aí E aí E aí E aí A gente vai ter que reagir só A gente vai ter que reagir mesmo Que coisa linda da minha vida Gente, tem um passarinho que caiu ali Ele deve estar muito assustado Não caiu, ele está querendo sair Só que ele está com medo de mim Aí eu queria pegar ele, só que ele não quer deixar eu pegar Que linda Aí ele deve estar assustado ali Acabou Acabou Amei Embora a última parte eu não tenha escutado a música Da até hoje eu escutei, está muito boa Eles são muito lindos, cara Muito lindos São muitos amores da minha vida Muito orgulhinho Então é isso O MV de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um beijo E com Deus até o próximo vídeo Tchau Tchau